Olá! E aí? Você está com uma dúvida e não sabe como excitar a sua esposa, a sua parceira? Você tem um relacionamento longevo e você sabe que a coisa não está tão quente como era antes? Então vem cá que eu vou te falar o que vocês homens devem fazer. Sou Sabrina Muno, sexóloga, terapeuta, educadora sexual e nós vamos conversar sobre isso daqui pra frente. Fiquem ligadinhos, hein? Várias dicas que vocês vão adorar e as suas mulheres com certeza também. A mulher, quando ela começa lá no relacionamento, isso é importantíssimo pra vocês homens saberem. Ela tem o desejo ativo, ou seja, elas têm aquela vontade que vem já espontaneamente. Depois de um certo tempo, o desejo fica responsivo, ou seja, depois da rotina, do dia a dia, de um relacionamento longevo, esse desejo vai ficando responsivo, que significa o quê? De um alvo a mais, tá? Então elas estão absolutamente normais nisso, isso é super normal acontecer, tá? Acontece com todas as mulheres sim, e não é que você casou com ela de uma forma e agora ela mudou. Não, ela mudou porque é assim que acontece a fisiologia da mulher. Então, meninos, prestem atenção. Vocês precisam tratar essas mulheres com todo o respeito que elas necessitam e principalmente entender como elas funcionam. Eu falo muito que os homens são micro-ondas e a mulher é um fogão a lenha, porque isso é fisiológico. Veja só, o homem precisa de 40 ml de sangue pra ficar excitado e a mulher precisa de 400 ml. Ou seja, bem diferente, não é verdade? Eu digo que a mulher precisa entrar no clima antes do clima começar. Então, algumas atividades pra vocês vão fazer toda a diferença pras suas parceiras. Como por exemplo, cuidar, respeitar, falar, se comunicar e o sexo começa de manhã. Um bom dia, você tratando a sua esposa bem, você entender que ela tem um dia a dia que é pesado, sim. Então, você se comunicar e você começar a preparar essa noite especial desde o dia anterior. Você acordar essa mulher com um beijo, com um carinho, com um café da manhã na cama, isso faz toda a diferença também. Você ter um tempo de qualidade com essa pessoa, que está ao seu lado tanto tempo, ou até mesmo, não precisa ser tanto tempo assim, Isso faz parte do relacionamento, é a construção, é regar o relacionamento, como eu sempre digo. Às vezes, o sexo, ele muda. Ele muda de forma, né? Aquilo que acontecia lá no começo, quando vocês estavam juntinhos lá, logo no início, é diferente agora. Por quê? Porque aquele sexo, com penetração e tudo mais, pode não fazer mais sentido ou ter algum tipo de problema agora. Então, o sexo, ele muda, o script muda. Às vezes, estar perto da pessoa, um beijo, um abraço, um tempo de qualidade, um cuidar, isso faz toda a diferença para você poder excitar. Outra coisa também que eu queria falar, que os produtinhos sensuais é super aliado nesse momento. Às vezes, as pessoas têm um pouco de preconceito com relação a isso, mas eu sou super adepta. Ou seja, entender que aquela mulher pode estar sentindo alguma dor na relação, ou está sendo desconfortável. Usar um lubrificante, temos vários lubrificantes. Lubrificante à base de água, com cheirinho gostoso, com gostinho, com excitante. Isso faz toda a diferença para a relação. Então, venha, apresenteie essa mulher com esse tipo de produto que ela vai amar e vai vir de vocês. Porque os homens, às vezes, têm um certo preconceito com relação a isso. Mas se vocês entenderem como eles funcionam e vai dar um prazer para ela, vocês vão realmente sentir que a sua relação vai ser muito diferente daqui para frente. A mulher faz sexo quando ela está bem. O homem faz sexo para se sentir bem. Precisamos entender essas diferenças para lidar com elas de uma forma mais saudável, mais criativa, sem nenhum tabu. Eu sei que às vezes parece um pouco difícil e complicado, né? Principalmente com a nossa educação sexual, que não foi nada fácil nem para as mulheres, nem para os homens. Mas se você tem algum tipo de problema para entender essas coisas, é só procurar alguém para te ajudar, uma especialista na área. Como vocês podem fazer para que isso seja uma coisa gostosa, prazerosa para os dois, mesmo depois de um relacionamento longevo. Outra coisa que é esquecida nos relacionamentos é o beijo. Geralmente a gente olha, né, depois de um tempo, faz só um joinha. Nem um beijinho de selinho a gente dá. Um beijo de língua gostoso também é o início de uma relação prazerosa. Cuidar da sua mulher, entender o que ela necessita, dividir as tarefas, entender que a mulher faz sexo quando ela está bem, que ela vai demorar mais sim, porque é fisiológico. Beijar muito, ter um tempo de qualidade faz toda a diferença para uma excitação dessa mulher. Se você gostou do conteúdo, comente, compartilhe e se inscreva. E se você gostou do conteúdo, comente, compartilhe e se inscreva.